Sapato de Pobre A mulher do branco é esposa e a esposa do preto é mulher Mas minha mulher é só minha do branco e eu nem sei, só dele é Mas a minha mulher é só minha do branco e eu nem sei, só dele é O preto vive atormentado e nem tem tempo pra rezar Mas o preto é mais que branco pra mãe d'água e emanjar Mas o preto é mais que branco pra mãe d'água e emanjar A terra do dono é só dele e ali ninguém pode mandar Mas se eu não pegar na inchada não tem ninguém pra plantar Mas se eu não pegar na inchada não tem ninguém pra plantar Eu semei pra domingo e a colhete é do senhor Mas o dia da igualdade tá chegando o seu doutor Mas o dia da igualdade tá chegando o seu doutor Mas o dia da igualdade tá chegando o seu doutor Mas o dia da igualdade tá chegando o seu doutor Mas o dia da igualdade tá chegando o seu doutor Mas o dia da igualdade tá chegando o seu doutor Mas o dia da igualdade tá chegando o seu doutor Mas o dia da igualdade tá chegando o seu doutor Mas o dia da igualdade tá chegando o seu doutor